Fala galera linda, beleza pessoal? Seja bem-vindo aí a mais essa videoaula aí que é a resolução de 4 problemas aí do Teorema de Boy Pit e o Teorema de Pitágoras Galera, seja bem-vindo ao canal se você não tá entendendo o que eu tô dizendo É que eu tô lançando vídeos, cada vídeo traz na descrição dele uma lista de exercícios Que toda vez que esse vídeo bate 100 likes eu trago a resolução e eu tô fazendo a resolução agora desse aí que é o Teorema de Pitágoras Já na descrição desse vídeo aqui tem uma lista de exercícios que é sobre outro teorema bastante importante, Teorema de Tales Ok pessoal? Então deixa o teu joinha que assim que bater 100 likes eu trago essa resolução Pessoal também ó, não perca nenhum vídeo, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá certo? Clica no sininho pra ser notificado todas as vezes que eu colocar vídeo aí o youtuber vai te notificar, beleza pessoal? Bastante importante, exercícios é importante aí para o seu aperfeiçoamento em matemática Então deixa o teu joinha e compartilha esse vídeo aí com quem você quiser Estamos rumos a 50 mil inscritos, vamos junto pessoal, conto por você aí, tá certo? Queria também pedir o seguinte, coloca na descrição do vídeo quantas questões você aceitou E qual cidade você está falando para que eu possa mandar aí um salve no próximo vídeo, tá bom? Então valeu galera, copia essa questão no caderno, é bastante importante porque aí tu já vai fazendo uma leitura minuciosa da questão, ok? E é necessário exercícios, a prática leva à perfeição, beleza? Então valeu galera, curta aí esse vídeo e vamos embora aí para mais uma resolução Vamos embora galera, questão de número 1 aí da nossa lista de exercícios, vamos embora aí No quadrado ABCD, então aqui ó, ABCD é quadrado, todos os lados são iguais De lado 3 centímetros, ou seja, 3, 3, 3 e 3 Ele diz, prolonga-se AB, a distância de AB, na direção de A para AB, até um ponto P Tal que BP é 3AB, ou seja, essa distância daqui para cá, tá certo? A distância daqui para cá, ele mede, olha aqui a observação, 3 vezes AB Mas quem é AB, ó, AB é 3, então BP, ele é igual 3 vezes 3, que é igual a 9, ok pessoal? Então tem aqui 9, então daqui para cá é 9 Ele diz, em seguida, prolonga-se o lado BC, cadê BC? BC, de B para C, até o ponto Q Tal que CQ, essa distância de C até Q, é 3 vezes BC, ou seja, é mais ou menos essa conta aqui, tá certo? É 3BC, mas quem é BC não é 3? Então, ó, CQ, vou trazer para cá, ó, CQ Ele é igual 3 vezes 3, CQ é igual a 9, ou seja, desse ponto até aqui, eu também tenho 9 Ele diz, do mesmo modo, prolonga-se os lados CD, então vai ser CD, tá certo? Em direção de C para D, tal que D até R é 3 vezes CD, ou seja, isso aqui também é 9, tá certo? E DA, DA do mesmo jeito aqui, respectivamente, até os pontos R e S Então aqui também é 9, respectivamente, até os pontos R e S Conforme a figura seguir, tá aqui a nossa figura, ok? Pergunta, o perímetro em centímetro do quadrilátero Perímetro, soma de todos os lados, ok? Quadrilátero é uma figura que tem 4 lados Então ele quer que eu leia, ó, P, Q, R e S Vamos lá Pronto, montei o meu quadrilátero, ok? Então ele quer esse perímetro aqui Perímetro é a soma de todos os lados Note que esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo, esse triângulo São triângulos aqui idênticos Tem a mesma medida Então eles são triângulos semelhantes, ok, pessoal? E aí, se eu descobrir quem é um lado desse aqui Se eu descobrir quem é um lado desse, baixo eu multiplico por 4 E dá pra me saber por quê, ó Ele não diz que A, B, C e D é quadrado? Então isso aqui é ângulo reto Se isso aqui é ângulo reto, esse aqui também é ângulo reto Então eu tenho um triângulo retângulo Vou puxar esse triângulo pra aqui, ó Pra ficar mais visível pra você Então temos o seguinte, ó Quem é esse lado daqui pra cá? Até aqui, ó, é 9 Aqui é 9 Quem é daqui, ó, de B até Q, ó É 9 Com 3, porque o lado do quadrado é 3 Aqui é 3 Então eu tenho 9, 10, 11, 12 Aqui eu tenho 12 Aqui eu tenho X Uma vez descobrindo o X É só multiplicar por 4 Que eu tenho o perímetro que tá aqui nas minhas alternativas Então vamos lá, ó Preste atenção Pitágoras, ó X ao quadrado Ele é igual a 12 ao quadrado Mais 9 ao quadrado Então X ao quadrado Ele é igual a 12 ao quadrado É 12 vezes 12 Vai me dar 144 Mais 9 ao quadrado 9 vezes 9 Vai me dar 81 Então X ao quadrado É igual a 225 144 mais 81 225 Então X é igual a raiz de 225 O que implica dizer que o X que eu achei Ele é igual a 15 Então o lado aqui é 15 Como todos os lados são iguais Então eu tenho 15 Vezes 4 15 vezes 4 Isso aqui vai me dar exatamente 60 Ok, pessoal? Tranquilo até aí? Então venho aqui na alternativa Alternativa correta A letra é de De extremamente correto Vamos pra próxima questão Segunda questão aí, galera Presta bastante atenção Que questão massa, meu irmão Olha aqui, ó Sônia mora em uma casa Localizada na Travessa Paz Esquina com a Rua Marechal O sinal da internet Ainda não chegou A sua rua Porém já está em uma rua próxima Na esquina da Rua Guerra Com a Travessa Alegria Tá tudo aqui Daqui a pouco eu falo já Sônia teve a ideia De passar um cabo De internet Do local que possui sinal Até um ponto Em sua residência Como ilustrado A seguir Que é isso aqui, tá certo? Qual deve ser o comprimento mínimo Desse cabo Sabendo que a área Pintada na figura Mede 546 Pessoal, então Ele deu aqui Essas informações Ele quer aqui, ó O ponto de internet Tá aqui E ele quer Puxar esse fio Até aqui, pessoal Tá certo? Ele quer saber Quem é esse cabo aqui, ó Qual é a distância Desse cabo Professor Pera aí Eu tentei fazer Mas aqui é 28 Aqui não dá Se eu descobrisse Quem era esse aqui Beleza Eu fazia Pitágoras Ah, eu vou fazer Pitágoras Pelo outro Porque eu tenho 30 aqui Como aqui é 28 Aqui também é 28 Mas nota que isso aqui Nem triângulo é É um trapézio Esse lado Esse aqui, ó É um trapézio Então não dá Pra fazer Pitágoras Por aqui, tá certo? Mas essa informação Por que será Que ele deu essa informação? Por que será? É uma informação Bastante importante, pessoal Eu vou dar um zoom Nessa figura aqui Pra podermos fazer Nosso cálculo Então, beleza Estamos aqui Pessoal, note o seguinte Que esse triângulo aqui Você não sabe Que é esse lado Se você soubesse Tava de boa, né? Tava tranquilo aí Aqui Eu queria que você Preste atenção Se ele deu Essa área Tem como eu descobrir Essa área aqui Por quê? Porque aqui é um retângulo Esse ponto daqui Pra cá, pra cá É retângulo Aqui é 30 E aqui é 28 Então, a área Desse retângulo Completo aqui Não é base Vezes altura Então, quem é a base? 28 28 Vezes Quem? Vezes 30 Tá certo, pessoal? Isso aqui vai me dar Exatamente 840 Então, eu tenho Que a área Total do meu retângulo É 840 Como eu sei a área Desse Automaticamente Eu vou descobrir Essa área Tá certo? E vocês vão entender Por que eu vou descobrir Essa área Então, vai ficar o seguinte Vai ficar 840 Menos 546 Que é a área Desse Aqui O que sobrar Aqui É a área Desse Aqui Tá certo? E eu vou fazer Aqui não dá Então, aqui vai ficar 3 Né? Aqui vai ficar 10 Aí, 10 Tira 6 Sobra 4 3 não tira 4 Então, eu peço Um emprestado aqui Aqui vai ficar 7 Aqui vai ficar 13 Então, vai ficar 8 Aqui vai ficar 8 8 9 10 11 12 Então, vai ficar 9 9 9 9 aqui 9 10 11 12 13 9 7 Tira 5 2 294 Então, essa área Aqui é 294 Aí, agora Eu tenho Esse lado Do meu Triângulo Quero descobrir Esse Mas, olha Que a área De um triângulo Base Vezes a altura Dividido por 2 Não é? Eu não sei Que é a altura Mas, eu vou descobrir Olha aqui Pela área Tá certo? Então, isso aqui eu tenho Quem é a área? 294 É igual Quem é a base? 28 28 Vezes Que é a altura? Não sei É o que eu preciso saber H Sobre 2 Vou simplificar Isso aqui Esse 28 Com esse 2 Vai dar 14 Então, eu tenho 294 É igual A 14H Então, H Ele é igual 294 Dividido Para 14 O que implica Dizer Que meu H É igual 21 Olha que massa Galera Acabei de achar Esse lado aqui Que é 21 E agora vai dar Para me achar Esse cabo aqui Porque eu tenho O seguinte triângulo Olha o que eu tenho Aqui Eu tenho 21 Eu tenho 28 E agora eu quero Descobrir quem é X Mesmo assim Eu não vou fazer Pitágoras Eu vou usar O triângulo Pitagórico Aqui é 3 Aqui é 4 Aqui é 5 Daqui para cá Eu multipliquei Por quanto? Por 7 Daqui para cá Eu multipliquei Por quanto? Por 7 Então, se os dois Foram multiplicados Por 7 É só multiplicar Esse 5 Por 7 5 vezes 7 Vai me dar 35 Galera Então, é só Vim aqui na minha Alternativa E procurar Qual é? Cadê aqui? Letra alternativa Correta A letra D De Deus Vai ajudar Essa galera Questão número 3 Pessoal Não esqueça De dizer Quantas questões Você acertou E qual a cidade Que você está Vendo esse vídeo Vamos embora Considere o seguinte Rota Fornecida por um Aplicativo de celular Entre os pontos A e B É o tal do GPS Tá certo? Ele diz o seguinte Ele dá Um comando Dois comandos Três comandos Quatro comandos E avisa aqui Você chegou ao seu destino Então, vamos fazer O que ele pede Tá certo? Então, ele diz o seguinte Siga 1km Em linha reta Vire a direita Siga mais 1km Em linha reta Vire a esquerda Siga 2km Em linha reta Vire a direita Siga 2km Em linha reta Você chegou ao seu destino Considerando que todas as curvas São no ângulo de 90 graus Assinale a alternativa Que indica a distância Em linha reta Entre os pontos A e B Tá aqui Raiz de 2km 1,5 Raiz de 2km 2 Raiz de 2km 2,5 Raiz de 2km E 3 Raiz de 2km Vamos embora Vamos fazer o que ele pede Siga 1km Em linha reta Então, vamos pensar assim Beleza Vou seguir 1km Em linha reta Nessa direção aqui Tá certo? Então, cheguei aqui Então, siga 1km Então, aqui eu tenho 1 Ok? Aí, ele diz o seguinte Vire a direita Siga mais 1km Em linha reta Então, direita Esquerda Vou virar pra cá Pra minha direita Aqui Ok? Então, virei aqui 1km Conforme ele manda Tá certo? 1km Ele diz As esquinas É 90 graus Então, aqui eu tenho 90 graus Aí, ele diz Vire a esquerda Esquerda pra cá Vire a esquerda 2km Então, eu vou virar A esquerda Para cá 2km Então, aqui eu tenho Agora 2 Aí, ele diz Vire a direita 2km Em linha reta Então, eu tenho aqui Mais 2km Aqui, tá certo? Que conforme Ele tá mandando aqui Aí, ele diz Chegou ao seu destino Então, aqui é o ponto A E aqui é o ponto B Aí, ele diz Considerando todas as curvas São ângulos 90 Assinala a alternativa Que indica a distância Em linha reta Olha aqui Em linha reta Entre os pontos A e B Então, a distância Em linha reta É isso aqui, pessoal Beleza? Aí, ele pergunta Quem é essa distância? Se liga aqui, pessoal Se tu segue O Instagram do professor Isso aqui Para você está moleza Por quê? Isso aqui é Diagonal De um quadrado De lado 1 Ó 1 1 Então, se você prestar atenção Isso aqui é a diagonal De um quadrado De lado 1 E a diagonal De um quadrado De lado 1 É seu lado Raiz de 2 Como o lado é 1 1 vezes raiz de 2 Eu tenho raiz de 2 Aqui também É a diagonal De um quadrado De lado 2 Porque aqui é 2 Aqui é 2 Então, a diagonal É o seu lado 2 Raiz de 2 Então, se daqui para cá É raiz de 2 E daqui para cá É raiz de 2 Raiz de 2 Então, eu tenho Raiz de 2 Mais 2 Raiz de 2 Eu posso somar Então, raiz de 2 Mais 2 Raiz de 2 Eu tenho coisas semelhantes Então, 3 Raiz de 2 Procuro na minha alternativa A alternativa é de Exatamente Correto Galera Vamos aí para a nossa Última questão Questão de número 4 Vamos embora, galera Diz o seguinte Considere o triângulo retângulo Destacado na fotografia abaixo Cadê esse triângulo? Opa, está aqui Em negrito Tá certo? De uma praça De uma praça em Capanema Se a hipotenusa Desse triângulo Medir 13 metros E o menor dos catetos Medir 5 metros Sua área medirá Então, vamos trazer Esse triângulo para cá Olha aqui Tenho esse triângulo aqui Tá certo? Ele diz que a hipotenusa É 13 E o menor dos seus catetos É 5 Ele quer saber Qual é a área Pessoal, para me calcular A área Eu preciso saber Base Vezes altura Eu não tenho essa base Tá certo? 13 não é base 13 não é altura Só é hipotenusa Mas através dele Eu posso sim Achar o meu cateto E achar a minha área Vou fazer o seguinte Quem é ensinado aqui Vou chamar de x E aí eu vou fazer Pitágoras Que vai ficar o seguinte Então, 13 ao quadrado Ele é igual a 5 ao quadrado Mais x ao quadrado 13 ao quadrado É 13 vezes 13 Dá 169 Isso aqui é igual a 5 ao quadrado Vai me dar 25 Mais x ao quadrado Então, vou passar esse número Então, vou passar esse número para cá Porque letra de um lado O número do outro Quem troca de lado Troca de sinal Então, vai ficar 169 Menos 25 Isso aqui é igual a x ao quadrado 169 tira 25 Fica 144 144 é igual a x ao quadrado Logo, o x que eu estou procurando É igual a raiz quadrada De 144 O que implica dizer Que o x que eu estou procurando É exatamente 12 Porque 12 vezes 12 Dá 144 Então, aqui é igual a 12 Acabou, né pessoal? Ele não quer área A área do triângulo A área é igual Base Que no caso aqui é 12 Base Vezes a sua altura 5 Tudo isso aqui Dividido para 2 Simplifico 12 com 2 Sobra 6 Então, a área É igual Exatamente aqui 6 vezes 5 Vai me dar 30 Procuro aqui as alternativas Alternativa correta A letra D De Deus Valeu galera Gostou dessas questões Diga quantas questões você acertou E até a próxima Fui Eu quero fazer E até a próxima Eu quero performance